Martim tenta beijar Alice, mas ela se esquiva e diz que acredita que as coisas estão indo muito rápido. Martim diz que está esperando e conversando com ela há muito tempo, e que já que ela irá terminar com Sérgio, quer declarar claramente o que sente por ela. Alice diz que tem uma grande diferença de idade. Martim fala que irá provar a todos que idade não é um problema. Ele ainda fala que quer que os filhos de Alice achem que ele está à altura dela. Yara diz para Moisés que não quer se casar. Ele pergunta se ela acha que está muito cedo para tal compromisso. Yara responde que não está querendo adiar. Eu não quero casar com você, ponto. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Se Nos Deixam. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Quarta-feira, 23 de fevereiro. Lorena exige a verdade. Gonçalo diz que irá contar tudo. Mas é chamado para o trabalho e combina de conversarem mais tarde. Fábio reclama que Julieta está tentando ameaçá-lo. Mas ela diz que não pode aceitar continuar na sensação de tanta insegurança. Fábio concorda. Mas ela exige que o contrato seja feito o quanto antes. Não pode passar de amanhã. Fábio concorda com Julieta e pede para que ela e Sérgio fiquem em harmonia e sem brigar. Julieta diz para Sérgio que para terem um relacionamento, muitas coisas ainda terão que acontecer. Moisés tenta entender o que aconteceu entre ele e Yara. Yara pede para que ele não faça as coisas ficarem mais difíceis do que já estão. Moisés pergunta se ela não o ama e ela diz que ainda o ama. Então ele diz para esquecerem desse tema. Yara diz que o ama como amigo, mas que o que sente por ele não é nada mais do que costume. Que já não quer mais o casamento. Moisés em lágrimas tenta entender o que aconteceu. Yara diz que o único problema é ela, que não pode continuar mentindo e que precisa ser a mais honesta possível. Moisés se enfurece e pergunta qual o nome do homem pela qual ela se apaixonou. Antes que possa dizer qualquer coisa, a organizadora do casamento chega. A diretora chama a atenção de Miranda no colégio por ter batido em Nicole e pergunta o que aconteceu. Mas a garota prefere não dizer nada. A diretora promete chamar Alice para conversar. Martin segue trabalhando em seu computador e Alice diz que se estiver atrapalhando pode ir embora. E se encontra um outro dia. Martin sugere pedirem comida e ela aceita. Culebra quer saber o que a diretora falou para Miranda. Furiosa, ela diz que o culpado do que aconteceu é ele. Alice conta para Martin que está preocupada que suas filhas pensem que ela é a verdadeira culpada da separação com Sérgio e a mudança na família. Martin fala que ela não deve se preocupar, pois certamente irão entender o que está acontecendo. O garoto está sendo interrogado pela polícia, mas afirma não ter roubado nada. Apenas que conseguiu o computador com um amigo. Ele não quer colaborar, então o ameaçam de mandá-lo para a prisão se não contar quem lhe ajudou. Kaique entra desesperado em sua casa e toma o computador de Luna. Yara diz para Moisés que não tem mais ninguém em sua vida. Apenas que as coisas aconteceram muito rápido e que não se sente pronta para uma responsabilidade tão grande. Paulo fala com o novo advogado e diz que quer provar sua inocência, que apenas mentiu para não prejudicar a antiga advogada que estava cuidando do caso. O advogado diz que tentará fazer o possível para tirar Paulo da cadeia. Miranda chega muito nervosa em casa e Eva tenta acalmá-la, contando uma história sobre quando se apaixonou, quando era jovem e não foi correspondida. Mas Miranda diz não estar apaixonada. Julieta conta para Shirley que assinou um contrato para ficar mais cinco anos na empresa. Sérgio conta para Fábio sobre a briga que teve com Alice. Alice e Martim comentam sobre o quanto a fama subiu a cabeça de Sérgio e como o dinheiro o fez mudar. Eles também lembram de como se conheceram e se deram mal no início. Eva implica com o fato de Fernanda ainda estar morando na casa de Alice. Gonçalo conta para Lorena que não foi assaltado, mas sim que tentou defender Fernanda por ter apanhado do namorado. Lorena o aconselha para que não se meta em problemas. Fernanda leva Eva até o banco. Yara conta para Célia que cancelou o casamento com Moisés e ele ficou muito mal com a separação. Célia chama a atenção de Yara, dizendo que ela está jogando a vida fora por um homem que não tem futuro. Yara fica brava e diz que contou porque precisava de uma amiga e não para ser pressionada. O advogado de Paulo vai até Moisés e diz que Paulo se arrependeu de ter se declarado culpado e conta que Yara tem visitado ele na prisão. Fagundes tenta convencer Mujica de que Paulo é inocente. Mujica não quer escutá-lo e Fagundes pergunta quem ele está tentando proteger e que seja quem for, irá descobrir. Karina liga para Carlota, avisando que acharam um dos responsáveis pelo roubo e que pode pegar suas coisas na delegacia. Elas trocam farpas. Karina diz que quando encontrar Martim à noite, irá mandar saudações por parte de Carlota. Martim, ainda em sua casa, coloca uma música para tocar e dança com Alice. Tiago avisa a Sérgio que Lucas está esperando no escritório. Sérgio diz que Lucas não pode aparecer sempre que quiser. Lucas entrega algumas faturas do tratamento de sua mãe. Sérgio conversa com Tiago e pede para que não conte a ninguém que Lucas é seu filho, principalmente para Martim. Julieta diz para Júlio que quer se assegurar em sua profissão e entrega um projeto a ele. Julieta lhe propõe ter um programa solo. Gonçalo conta para Fernanda que está trabalhando em uma padaria. Ambos se aproximam, mas quase são pegos pela empregada. Eva continua apostando e perdendo dinheiro. Sérgio propõe ir morar com Julieta. Iaia encontra um bilhete no quarto de Miranda, na qual diz que Iaia não deve se esquecer de alimentar o peixe. Moisés vai encontrar Paulo na prisão. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho